Amém! Amém! E quando eu estava na família, eu falava para poder fazer um dia antes, eu sempre me chamava para participar do grupo infantil, para cuidar das crianças, eu dava o salário que havia, eu sempre falava, não, eu não entendi com criança, eu não entendi com criança, eu falava, não, mas assim, assim, eles são cinco juniors, não, mas eu não entendi com criança, não, não. E eu sempre falava, não, não, não. Aí, lá na sede, quando chegou o dia, que era para, eu acho que era dos obreiros, aí sempre tem a reunião antes para falar quem não é, para passar as espalas, e era motivo de falar que vai ficar na sala dos adolescentes. Aí, quando chegou lá na hora, lá na frente, ela falou, Isabelle, juniors, aí, na hora, eu só vi o Maria Santos, aí o Maria Santos, assim, eu pensei, eu não acredito, né, eu pensei, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Só que, daí, na aula, o Espírito Santo foi me estando no coração. O Espírito Santo pensou para mim, mas você está servindo o que? A sua vontade ou a minha vida? Aleluia! 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 e ou nos ensinados, que a gente possa, mesmo doendo, dizer sim. Enquanto que nós, e nós, esse louvor, o Senhor fala, aqui estamos, diante da Tua graça, aqui estamos pela Tua misericórdia, porque é só por isso que nós estamos aqui, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, para você, para você, para você, os irmãos, com vontade, se querendo, não sermos sentados, em pé, tínhamos preparado um outro louvor, mas a presença do Espírito Santo, não as palavras que estamos emocionando, mas a presença gloriosa da Terceira Pessoa e da Trindade, por me der Espírito Santo, aqui estamos, Deus, diante do trono da graça, Aqui estamos, Deus Perante pães e covardia Posso ver relâmpagos E sentir trovões Posso ouvir as vozes Que procedem do teu trono Vinte e quatro anos e um enciclado Lançam suas coroas aos seus pés E os seres viventes proclamam Dia e noite Noite e dia Só uma palavra Só uma palavra Pra descrever Só uma palavra A dizer Só uma palavra Pra descrever Você pode dizer Santo 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 Deus poderoso Deus poderoso Só uma palavra Para descrever Para descrever Só uma palavra Para descrever Só uma palavra Para descrever Canto 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 Eu vou ter um milhão igual Só há um milhão igual Só tu é um milhão Tu morreu aqui, meu Deus é um milhão Não há um milhão igual Só tu é um milhão igual Tu morreu aqui, meu Deus é um milhão Tu morreu aqui, meu Deus é um milhão igual Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe.